Fala Sobrados, eu sou Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Nós vamos fazer uma atualização do caso lá do ritual satânico no Rio Grande do Sul. A polícia deu mais informações e mostrou que foi um calote que motivou um homem a inventar toda essa história de ritual satânico. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, quem acompanha o canal aí deve se lembrar dessa história que terrível que aconteceu lá no sul do Brasil, na região metropolitana de Porto Alegre, tem uma cidade chamada Gravataí, e encontraram ali os corpos de duas crianças que foram posteriormente identificados em exame de DNA, que eram irmãos, 10 e 7 anos, se eu não me engano, e elas estavam sem a cabeça. E aí o policial que estava investigando saiu de férias, ou precisou se ausentar e assumiu um outro policial, um outro delegado, desculpa. E esse outro delegado aí fez a investigação, disse que foi aí, que tinham pessoas recebido informações aí, revelações divinas, e de que tudo foi um ritual satânico. Você viu aí, esse é o delegado, tá? Esse delegado aí é o Moacir Firmino, nós vamos falar bastante deles, está vendo os locais onde foram encantadas as crianças. Não encontraram a cabeça de nenhuma delas, tá? Foi só o corpo, tudo. E ele falou que tinha sido tudo feito num sítio ali, num ritual satânico, você está vendo aí a capa que é usada, a máscara de cachorro e tudo mais, ele mandou prender 7 pessoas. Um tempo depois, quando o delegado reassumiu ali, foi analisar, ele viu que as pessoas não tinham culpa ali, e mandou soltar todas elas, e falou que a investigação tinha recomeçado, e inclusive o delegado aí, ele acabou sendo investigado pela sua conduta. Pois agora aí, a Corredoria Geral da Polícia Civil, o Cogepau lá do Rio Grande do Sul, fez aí uma... detalhou alguns pontos do que aconteceu nesse mistério aqui. E eles viram que um calote motivou o informante aí, do delegado Moacir Firmino, que foi indiciado por crimes cometidos durante o curso da investigação, a forjar testemunhas para incriminar pessoas que não teriam ligação com o caso. O homem foi identificado apenas como Paulo, tá? E ele coagiu testemunhas a inventar essa história do ritual satânico, para prender o cara que ele estava ali, precisando dar o calote. Um cara, uma das pessoas que foram presas, a polícia disse, comprou um terreno, e pagou 20 mil reais para um homem, para esse homem ir lá terraplanar, passar o maquinário lá nesse terreno. Esse homem sublocou o serviço para esse outro Paulo aqui. Só que o Paulo pegou a grana e não fez o serviço. Então aí o outro estava cobrando, ele falou, ai, você não vai lá fazer o serviço? E aí ele precisava tirar então o rapaz de cena, e inventou essa prisão, para livrar a barra dele. Olha o ser humano até onde chega a maldade, hein? Para livrar a barra dele, convenceu três pessoas, que fizeram falso testemunho, porque ele falou que elas iam entrar no programa, de proteção às testemunhas, que fornece casa, inclusive dinheiro. Ele falou que eles iam ganhar 3 mil reais por mês. Aí inventaram essa história do ritual satânico, para prender o cara que tinha lá, estava cobrando ele, pelo serviço que ele já tinha pago, os 20 mil reais. Olha só, as pessoas quando querem ser más, são más. Nem que dê medo, é do ser humano mesmo, hein? Mandou aí, fez sete pessoas ir para a cadeia, para inventar esse crime aí de ritual satânico. No delegado aqui, ele chama Antônio Lápis, ele disse o seguinte, o Paulo tinha, deixa eu ler aqui, o Paulo tinha essa rixa com a questão do terreno, era um serviço em torno de 20 e tantos mil, e que não foi executado, por isso algumas dessas pessoas foram inseridas dentro desse contexto. E ele fala, existe nos autos uma situação que envolve esse informante, ele teria sido subcontratado, para fazer a limpeza de um terreno, de uma dessas pessoas presas, e esse serviço não foi prestado. Ele recebeu o valor, e não executou o serviço. Isso nos leva a crer que seja um elemento preponderante, tá? Então ele forjou tudo isso daí, convenceu três pessoas, a darem falsos testemunhos para isso. Aí o delegado disse que existe, que na cabeça, ele falou que o pessoal lá, que fosse para o programa de proteção de testemunha ganhar 3 mil reais por mês, aí ele disse que isso era coisa da cabeça dele, que eles ficariam com casa e tudo pago. E aí o pessoal aceitou, resolveu incriminar outros, só para ter a vida boa lá, não precisar ter a sua casa e 3 mil todo mês garantido. Então esse Paulo, por esse crime, foi preso em fevereiro, tá? E acabou indiciado quatro vezes por corrupção de testemunhas. Já o delegado aí, o antigo, o Moacir Firmino, teve três indiciamentos, por falsidade ideológica e outros quatro por corrupção de testemunhas. Chegou até a ser feito o pedido de prisão do delegado, mas acabou sendo negado. O que que o delegado disse o Antônio Lápis? Que o Firmino, esse delegado, buscava uma ascensão religiosa. E isso pode ter motivado a concordar com as informações fornecidas por Paulo, que era um grande amigo dele de longa data. Palavras do delegado, ele é pastor de uma igreja e dentro desse universo, acaba trazendo uma questão de status, entendeu? Ele receber a revelação divina e tudo isso daí. O Firmino, o delegado, ele negou isso daí, disse que simplesmente acreditou na história repassada pelo informante e buscou elementos para comprovar a tese. A polícia disse que foi um depoimento longo e que muitas vezes, ele não respondeu o que era perguntado. Outra coisa interessante aqui, que a polícia anexou aos autos do inquérito, um livro apreendido na casa do delegado, que trata de rituais satânicos e a realização de uma seita. E nesse livro havia gravado, grifado algumas frases. E essas frases batem com o que as testemunhas falaram para o delegado. Então, olha só como é que pode ter sido o negócio aí, a polícia desvendando. Esse daqui, o delegado, junto com o Paulo, pegavam o livro ali, o que eles acreditam, arriscavam ali e era o que as testemunhas falavam. As testemunhas que acusaram aquelas pessoas lá e que iam ficar no programa de proteção à testemunha. Galera, que coisa doida que aconteceu nesse caso, hein? A polícia diz estranhar só o seguinte, o caso ganhou uma proporção grande, né, nacional. Muita gente conheceu o caso. Mas até agora nenhum pai, nenhuma mãe ou qualquer pessoa vai reclamar o sumiço dos filhos. Ninguém foi atrás das crianças lá de 10 anos e a menina lá de 7. Inclusive um deles foi encontrado com índice 14 vezes acima do permitido de álcool no sangue. Então estava totalmente embriagado, né, embriagaram a criança. Ninguém foi reclamar os corpos, o sumiço de filhos, nada. Esse é um mistério também para a polícia. Quem são os pais dessas crianças? Não se sabe ainda. Então, assombrados, deixe a sua opinião sobre esse caso complexo aí. Quando tiver mais novidades, pode mandar para mim. Eu quero agradecer o leitor que mandou o link. Eu esqueci de marcar o seu nome só. Mas sempre que você vê notícias aí nessa internet gigantesca, que não tem como a gente olhar em tudo quanto é canto e tiver a ver aqui com o canal Assombrado, manda o link para a gente no e-mail assombrado.com.br arroba gmail.com. Assombrados, então é isso aí. Até mais. Tchau. Tchau.